No campo, reflexo da última derrota. Mais uma vez a sorte não estava ao lado do Sampaio Correia. A equipe do Pernambuco intimida, pressiona. Renatinho pela esquerda manda a bola para Keno, que acelera no meio de campo. Em meio aos ataques da equipe rival, Sampaio reage com Eloy, que recebe a bola de rebote e manda em direção para o gol. A bola acaba passando de raspão pela mão do goleiro e vai parar na linha de fundo. O Tubarão insiste, tenta várias vezes chegar ao gol, mas o goleiro Tiago Cardoso defende as investidas. No desespero, Edgar acaba chutando a bola para o adversário. Para impedir o lance, Luiz Otávio entra na jogada e salva o Sampaio do perigo. O primeiro tempo termina em 0 a 0. O tempo passa, o Tubarão se atrapalha e o Sampaio leva duas bolas na trave. Nenhuma jogada do Sampaio facilita o gol. Pelo contrário, o Tinho, o Pimentinho e o Edgar se enrolam cada vez mais nas tentativas. A situação continua complicada para o Sampaio Correia. O time até que tentou mudar o cenário no meio de campo, mas não conseguiu. Se o Tubarão não reagir, ele corre o risco de ir para a zona do rebaixamento. Eles estavam muito mais inteiros que nós, principalmente no segundo tempo. Por isso que eu parabenizo os jogadores, que teve muitos jogadores. Vocês veem o estado que eles estão lá vendo. Para ganhar deles aqui é muito complicado, a gente trabalha muito forte para isso, mas um ponto foi uma vitória. A gente sabe que é muito importante jogar fora de casa. O importante é que a Tinho não perdeu, a gente leva um ponto para casa. É levantar a cabeça, tem muito jogo ainda pela frente. Se a gente abaixar a cabeça vai ser pior durante o campeonato. A gente vai só cair cada vez mais, mas a gente vai levantar a cabeça. Se Deus quiser, vamos para o próximo jogo.